os aliados eles têm um contorno branco entre em volta você ia falando caraca que liga tão podre é e 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 Tá onde? Foi eu, foi eu, foi eu. Ah, ah. Buguei, buguei, buguei. Aí, ó. Finaliza, finaliza. Tá aqui, ó. Vem cá, finaliza ele. Não, é o cara aqui, ó, que tá deitado. Ah, ele quitou. Você deitou o cara aqui, ó. Não, foi ele. Só que ele quitou. Os filhos da mãe quitam, com medo de morrer. Traumatizado. Ó, ó. Ficou bom, olha aqui. Vem cá, animi. Vem cá, animi. Tá vendo esse negocinho aqui no chão, ó? Isso aqui, ó. Então... Isso aqui é o defuso. Tipo, sem isso aqui, os caras não vencem. Então, se vem e cair isso aqui, protege ele. Tem cara aqui comigo também. Tá bom, aqui comigo. Tinha um cara aqui, ó. Tinha... Tem cara de todo jeito, vão me buscar esse bagunho aqui. Sim, sim. Eles precisam disso pra vencer. Ô, John, tem uma câmera aqui na escada. Olha, tamai. Escada vermelha. Não precisa da cara, não. Ah, eu deitei. Eu deitei um e o outro que pegou. Ele tava quebrando porque ele nem me viu, mano. Ele nem me viu. Não, é porque ele nem me viu. Ele tava quebrando a porta. Ele me deu um dosado. Ah... Ele não vai ter minha vez ainda, velho. Eu vou mais influenciar por vocês. Pega... Pega... Brincar de doze agora. Eu nunca joguei com essa doze. Eu nem configurar essa porcaria. A caixa agora é uma ela. Não, agora eu sou a docahebi. É o quê? Docahebi. Precisamos encontrar a bomba. É... Qual que é o nome da docahebi? Você sabe, Jon? O nome da docahebi? Não, ela é coreana. Beleza. O drone localizou uma bomba. Beleza. O drone localizou uma bomba. Não, ela é... Não, ela é... O drone é cozin a mim, velho. se quiser da TK nele E aí E aí E aí E aí E aí Oi nossa que bala Peraí, 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 passa rapidão. Ah não, eu erraquei a câmera. Mano, eu dei uma... Eu dei uma bala no Prefire aqui que vocês não estão ligados. Mano, deixa que o Pimpai...